Não caiu estigma sobre a minha campanha? Não caiu. Por quê? Eu estou aqui hoje, candidato a reitor, pelo trabalho que eu desempenho dentro da universidade, pelo meu compromisso com essa universidade, com esse hospital. Eu não estou aqui porque alguém me colocou aqui. Eu estou aqui pelo meu compromisso com essa instituição, pelo meu compromisso com essa sociedade, pelo compromisso com a macro-região da Grande Dourados. Então, se vocês querem saber quais são os meus ideais, basta ver o meu histórico de luta. Fui do movimento estudantil, sempre defendi a paridade. Ainda no movimento estudantil, defendi o passe livre lá em Campo Grande, e hoje tem 100% livre lá. Depois, como professor, já fui do comando de greve, do comando nacional de greve, defendendo a categoria dos docentes. E defendo, acima de tudo, a UFGD. E não é com discurso vazio, meu partido é a UFGD. Eu acredito na UFGD, eu sonho com a UFGD. Eu escuto a UFGD desde que eu nasci. E a UFGD é um sonho, gente. É um sonho. E o sonho que se sonha só é apenas um sonho. E o sonho que se sonha junto é a realidade. Vamos sonhar junto essa universidade forte de novo. O técnico administrativo da JEP, que é o Wesley, ele está? Não. Eu vou substituir o técnico. Então, faz a pergunta. Eu já vou nomear as três últimas questões, pelo tempo que a gente tem. Três pessoas serão nomeadas aqui, na sequência de um técnico, outro técnico e uma docente. Então, a técnica Nelma está presente? Fará a pergunta? Ah, essa Nelma é a técnica de enfermagem. Bom, existe uma técnica, a Daniele Romero, do HU. Está presente essa técnica? Na sequência, a docente Josiane Freitas, da FAED, pode fazer uma pergunta necessariamente para o Jô Elson ou para a professora Liane. Por favor, dirija-se ao púlpito. Um minuto. Boa tarde a todos. Vou fazer para o professor Joelson. Professor Joelson, qual é a ação efetiva que o senhor propõe para o fortalecimento da política de cotas no âmbito da graduação e da pós-graduação, inclusive aqui no HU? Bom, o sistema de cotas é um grande avanço que a universidade conseguiu alcançar nos últimos anos. Isso está promovendo o acesso das pessoas pertencentes às minorias sociais, sobretudo aos negros, à comunidade indígena, às pessoas oriundas das escolas públicas, das periferias existenciais de uma forma geral. Nós temos que fortalecer o acesso a essas pessoas, não somente o acesso, melhor dizendo, mas a permanência dessas pessoas dentro da universidade. Por exemplo, eu atuei durante seis anos na licenciatura intercultural indígena. Tenho vários colegas, que hoje são colegas, porque são professores, que foram meus alunos. E aí a gente fala da universidade como uma instituição que promove a inclusão, mas quando os alunos chegam dentro da universidade, eles não conseguem encontrar essa condição. Aí a gente vê, por exemplo, uma faculdade indígena que foi construída pela metade, que não atende, em relação à infraestrutura, tudo aquilo que a comunidade Guarani-Caiuá necessita. Se vocês forem lá agora, está tendo aula na licenciatura intercultural indígena, e as crianças estão dormindo no gramado. Isso é inclusão? Em relação à acessibilidade, é uma outra questão, uma política da universidade, inclusão de pessoas com deficiência. Olhe os prédios da universidade como foram construídos, e com muito recurso do Reuni na época, sem qualquer acessibilidade. Dentro da minha própria faculdade, tem colegas lá que são cadeirantes, tem uma cadeirante, e que não conseguem entrar em todos os espaços por falta de acessibilidade. Nós precisamos melhorar, rever essa política de inclusão que a universidade tanto prega. Conseguimos concluir esse bloco com uma última questão, será uma técnica, e será necessariamente uma pergunta para a professora Eliane, o que fecha todos os nossos ciclos, é a técnica Clarice Martins Lima Maibarra, do HU, é uma enfermeira, poderia passar por trás da nossa técnica e fazer a sua questão. É uma questão de um minuto, a professora tem dois minutos para responder. Boa tarde, meu nome é Clarice, eu sou enfermeira aqui do HU, da UTI adulto atualmente. Mais perto do microfone. Desculpa. A enfermagem é a força motriz do HU. A gente, quando as vezes as pessoas estão dormindo, é a gente que fica cuidando, é a gente que presta assistência 24 horas para esses pacientes aqui dentro. E eu gostaria de saber de você, Eliane, qual é o seu plano gestor para os cargos aqui existentes dentro do HU, porque a enfermagem tem adoecido, a enfermagem tem sido assediada, especialmente para o cargo de diretor de enfermagem, qual é o seu plano? Obrigada pela questão. Professora, só um momento. Ah, sim? É pela posição. Eu sei, desculpa. Dois minutos. Clarice, né? Clarice, a nossa proposta, principalmente da... que a gente pensa em fazer, tem uma... Eu vou ler, porque eu não sei o nome exatamente da proposta da UFU. Nós sabemos que os enfermeiros são muito requisitados. Então, e a gente sabe do desgaste que vocês têm o tempo todo. Sabemos de todos os problemas, nos é repassado todos os problemas que vocês têm. Então, uma das propostas que nós queremos colocar aqui no HU é uma... o Ambulatório de Saúde ao Servidor, que tem na Universidade, como se fosse a que tem na Universidade Federal de Uberlândia. Ele visa dar atenção, otimizada, às ações de saúde integral dos servidores, com atendimento o tempo todo. Tanto aos servidores, como aos colaboradores do EBSER, como também aos seus dependentes. Essa atenção, que é uma atenção também que é necessária dar para os nossos servidores lá na UFGD, porque nós temos muitos problemas de depressão, de suicídio, tudo isso. A gente precisa... Esse... ambulatório seria para atendimento a todos eles. do diretor de enfermagem, especificamente, a proposta que eu tenho é que as pessoas se reúnam e escolham uma pessoa para ser o diretor de enfermagem. Eu acho que nós poderíamos fazer isso em todos os setores que nós vamos ter necessidade de trocar alguém. Por quê? Porque ele foi escolhido pelo meio que ele vai chefiar. Então, eu acho que a melhor maneira de fazer isso é que o grupo que ele vai chefiar escolha uma pessoa e indica essa pessoa. E ela vai estar qualificada... Então, com mais qualificação para chefiar essas pessoas. Ok? Professor. Bom, com o fechamento dessa última questão, fechamos também o terceiro bloco, partimos para o quarto. Eu pergunto novamente aos candidatos se eles precisam de alguma coisa. Eu recomendaria que fôssemos nos encaminhando para o encerramento, que são falas de sete minutos. Eu vou sortear, junto com a professora Liana, a Apliane, a última rodada de falas. Ela permanece sentada para a sua fala. E os professores podem escolher o público que vai falar. Eu recomendaria este por uma questão até de melhor posicionamento de câmeras. E eu procedo isso em um segundo. O sistema de votação vai ser explanado pelo Cleiton, que é o nosso técnico responsável. Esse sistema de votação é online e ele precisa de um esclarecimento. Cleiton, por favor. Enquanto eu faço o sorteio da ordem, junto com a professora Liana. Por favor, Cleiton. Boa tarde a todos. Me chamo Cleiton, sou coordenador de tecnologia da informação da UFGD e, em parceria com a EAD e com a administração da universidade, pela decisão do Conselho Universitário, nós estamos, este ano, executando, então, faremos a consulta prévia através do sistema informatizado. Nós faremos uma eleição online. E, para que isso aconteça da melhor forma possível, nós gostaríamos da participação de todos os técnicos, docentes e discentes em um teste que nós estamos realizando hoje e amanhã. Então, eu peço a todos que têm o login da UFGD, todos os servidores que possuem o login, que é o mesmo do e-mail e do acesso à UFGD.net, que façam, então, o acesso no endereço votação.ufgd.edu.br. Lá vocês vão encontrar, então, três urnas específicas, uma para cada categoria, e, nestas urnas, vocês poderão depositar um voto de teste. Nós fizemos lá uma votação somente para teste de funcionalidade do sistema e para nós podermos mensurar, então, a carga e a quantidade de pessoas que vão acessar simultaneamente para garantir que esse sistema possa atender, então, esse processo de forma adequada. Peço a colaboração de todos. O sistema já está online funcionando, então, vamos entrar lá, votar para a gente fazer esse teste. Muito obrigado a todos. a ordem que chegamos é três, depois um e depois dois. Então, cada candidato tem sete minutos. A professora Liane fala de onde está. Sete minutos, professora. Obrigada. Contemplando o Bruno, que pediu para a gente se colocar sobre o tempo contínuo, a democracia e a lista tríplice, eu gostaria de colocar que nós assinamos o documento e que estamos nos turnos contínuos. é uma das nossas propostas. Aliás, a nossa proposta quando nós entramos na universidade era de um estudo sobre a flexibilização. E, graças ao trabalho dos técnicos e da comissão, a gente conseguiu implantar os turnos contínuos, que eu acho que está dando muito certo e acho que é uma coisa que vai, como o professor Caio fala, é uma coisa que vai virar, como fala, pacificada. Então, eu acho que isso não é problema. Quanto à democracia, ontem me perguntaram sobre a liberdade de cátedra dentro da universidade, nós somos a favor da liberdade de cátedra e toda a parte, tudo que tiver democracia, paridade, nós estamos, nós trabalhamos esses quatro anos dessa maneira. E, quanto à lista tríplice, nós assinamos um documento que diz que quem for o vencedor da consulta prévia, ele indica os três nomes para ir para a lista tríplice. É o que eu concordo. Uma pessoa que não foi eleita pela comunidade acadêmica ser gestora, vai ter muito trabalho. Gente que já, quem é eleito, já tem um trabalho muito grande, imagina uma pessoa que fica em segundo lugar na lista tríplice. Então, vai ter muito trabalho, muito trabalho. Então, nós somos a favor disso, tanto que nós assinamos o documento. Então, o que propomos? O que propomos? Estreitar nossa relação com a EBSER, para o HU. Estreitar nossa relação com a EBSER para conseguirmos melhores benefícios aos servidores RJU, enquadrando eles com os mesmos benefícios da categoria da EBSER, unificando os mesmos. Manter a autonomia administrativa, construir novos espaços de ensino no HU, contemplando o centro de estudos, como o professor Etienne falou, aqui no HU, que além de servir para o ensino, vai beneficiar os programas de educação permanente para servidores e colaboradores. Nós tínhamos um terreno de seis hectares, por gestão política, conseguimos nove hectares, tendo um momento muito espaço para crescermos aqui. Trabalhar junto a EBSER, uma solução de digitalização em prontuário para que haja uma economia de tramitação de papel, o redimensionamento de pessoal, rediscutir o planejamento estratégico e propor um alinhamento com o planejamento estratégico da EBSER. Com os esforços dos servidores e colaboradores do HU e da EBSER, sabemos que avançamos muito, tanto na parte administrativa como na assistencial. Porém, reconhecemos que em algumas áreas necessitamos nos reorganizar e trabalhar a resolução de problemas e a harmonização das relações. Gostaria de deixar bem claro para a comunidade acadêmica que o hospital universitário é o FGD. Consideramos comunidade acadêmica com suas especificidades. O FGD não tem como se desvincular do HU e por se tratar de um hospital universitário, mesmo conseguindo a gestão plena, continuaremos trabalhando sempre em conjunto para que haja um crescimento ainda mais exponencial dos nossos servidores tanto para a comunidade acadêmica como para a sociedade. Uma das demandas mais recomendadas é a presença da Progesp dentro do HU. Nesse sentido, discutiremos como estreitaremos ainda mais esta relação. propomos realizar para a implantação como na UF, que eu já falei anteriormente, um ambulatório de saúde do servidor que é tão necessário nesses tempos. Tanto para os servidores do HU como da UFGD. E dando ênfase ao mês de março e ao empoderamento das mulheres, uma das grandes demandas a serem atendidas é um estudo junto à comunidade e aos órgãos responsáveis para a criação de um centro de educação infantil sem no HU. Nós precisamos estudar isso porque é uma necessidade, não é só das mães, como eu falei do empoderamento das mulheres no mês de março, dos pais também. Você ter uma creche perto daqui que você possa atender seu filho é fundamental. agradeço a toda a comissão eleitoral pelo trabalho e esforço que teve para a realização desse debate, pelo trabalho que está tendo para toda a consulta prévia. Agradeço a Coinha e a AD sobre a consulta prévia que vai sendo online. Agradeço também a todos os presentes. Agradeço aos nossos professores, colegas, professor Joelson, professor Etienne pela apresentação no debate. Aos nossos vices, estão todos aí. Agradeço todas as pessoas por participarem nesse debate e por isso que pedimos seu voto na chapa 3, consolidar para avançar. Muito obrigada. Sete minutos, professor. Agradeço a todos os técnicos e técnicas, alunos e alunas, professores e professoras que estiveram aqui e também aqueles que nos acompanharam através da transmissão ao vivo esse debate. me dirijo especialmente aos colaboradores e colaboradoras do HU. Pessoas tão dedicadas que entregam todo o seu profissionalismo, amor e carinho para cuidar de pessoas. Parabenizo a comissão de consulta prévia que está conduzindo tão bem o processo e, sobretudo, pela mediação feita no debate de hoje. agradeço a todas e todos os envolvidos nesse processo de preparação do debate, desde a limpeza, comunicação, infraestrutura e equipe de tecnologia da informação. Sei das limitações de espaço no HU, mas estou muito feliz por ter participado do debate aqui. Foi um prazer trazer este momento tão especial do exercício da democracia aqui para dentro, mais perto de vocês. agradeço de forma carinhosa a minha parceira nesta caminhada, a professora Cláudia, candidata à vice-reitora, que está comigo nesta jornada dividindo os três turnos incansavelmente e apresentando as nossas propostas à nossa comunidade acadêmica. Cláudia, preciso dizer que a minha admiração só aumenta nessa caminhada. Obrigado por essa parceria. Agradeço aos meus dois colegas nesta campanha que colaboram com um bom nível de discussão de ideias e lembro a todos que somos momentaneamente concorrentes. Mas estamos juntos em defesa da mesma instituição, a Universidade Federal da Grande Dourados. Depois da consulta prévia, a UFGD estará unida em torno da chapa que a comunidade acadêmica escolher para dirigir essa universidade. A propósito, sendo eu um defensor ferrenho da democracia, fico muito feliz por participar de uma consulta prévia que será feita de forma paritária, o que significa que os três segmentos dessa instituição têm o peso de um terço do total da votação, o mesmo direito para escolher o gestor ou gestora. Fico ainda mais feliz pelo compromisso que as três chapas fizeram com as entidades representativas na semana passada e no dia de hoje. De que será respeitado incondicionalmente o resultado da consulta prévia. Sendo assim, os três nomes que comporão a lista tríplice serão exclusivamente da chapa vencedora, ou seja, o colégio eleitoral irá referendar o resultado da consulta. Então, enfatizo o nosso absoluto compromisso com toda a comunidade acadêmica, cabendo a ela e só a ela, a definição da reitoria da UFGD, com garantia da autonomia universitária e de seus princípios democráticos. Quero ressaltar que em alguns momentos tivemos reunião com a professora Liane no ano passado e com o professor Márcio e essas reuniões eram para referendar essa histórica democracia que a UFGD sempre teve no respeito à paridade e no respeito à consulta prévia. Acreditamos muito no princípio que deu o nome à nossa chapa, Unidade UFGD. O nome da chapa é Unidade porque acreditamos que é possível agregar todos os espaços da instituição. Sei que muitas vezes o HU é visto como espaço externo à UFGD e nós precisamos romper com isso, entendendo a relevância do HU para a UFGD e para com a sociedade. Essa unidade também é representada pelo que defendemos no âmbito interno, pois o HU não é só um lugar de cuidado, é também uma grande sala de aula prática, o que guarda íntima relação com a assistência. por isso é preciso lutarmos pela integração do tripé ensino, pesquisa e assistência, porque esses componentes são a razão de ser do HU e a reitoria precisa estar atenta no cumprimento desta tripla missão do hospital. O HU está inserido numa rede diversificada de serviços de saúde, sistema SUS, sistema único de saúde. Ele representa uma fração significativa no que tange a oferta de serviços além de ser um espaço de formação para diferentes áreas da saúde. Portanto, é fácil reconhecê-lo como uma instituição indispensável para dourados, para a macro-região e especialmente para o atendimento à população indígena que é tão grande nessa região. Enfim, quero usar esses minutos finais para compartilhar com vocês o HU que sonhamos entregar no fim do mandato em 2023. Queremos um HU referência na atenção à saúde em média e alta complexidade, um espaço humanizado, ético, transparente, com uma gestão participativa e integrada ao FGD. Queremos um HU que consiga dar continuidade à prestação de serviços de excelência, buscando a participação social, o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores. A chapa 1, unidade UFGD, manterá tudo aquilo que já foi conquistado pelos trabalhadores e trabalhadoras aqui nesse hospital. Mas avançaremos nos incentivos à qualificação e à capacitação, porque sabemos que o nosso maior capital são as pessoas. Não mediremos esforços para apoiar a busca por recursos necessários que projetem o HU como centro de excelência em ensino, pesquisa, assistência e inovação tecnológica. Vamos dar continuidade às obras, perseguiremos a eficiência administrativa e operacional, sempre em busca de fazer do HU um hospital cada vez mais sustentável. Em todas as frentes de atuação do HU, vamos avançar para enfrentar os problemas inerentes ao setor de saúde e educação públicas. E a resposta a esses desafios será um forte planejamento estratégico orientado pela visão de longo prazo, tendo em vista as principais tendências, desafios e oportunidades desses setores. Vamos apurar nossa visão de futuro, consciente da grandeza do HU e da nossa responsabilidade em fazer desse hospital e da UFGD instituições cada vez mais fortes. E eu convido vocês a realizar esse sonho comigo. No dia 12 de março, votem conosco, votem Chapa 1, Cláudia e Etienne, Etienne e Cláudia, Chapa 1, Unidade UFGD. E convido a todos a lembrar do teste que foi colocado aqui. Gente, até no teste votem Chapa 1. Valeu. Chapa 2, sete minutos. Bom, tenho que reiterar meus agradecimentos a todos os colegas que estiveram aqui presentes, ouvindo esse excelente debate que a professora Liane e a professora Etienne, juntamente comigo, proporcionaram aqui a todos. Bom, pessoal, eu não preparei nenhum texto, eu vou falar agora com coração, como eu sempre costumo fazer. Eu acredito muito no conceito de liderança servidora. Acredito muito nesse conceito, quem conhece esse conceito sabe que ele é ideal para os dias atuais em qualquer instituição. Por isso, eu acredito muito. E, na minha prática dentro da universidade, seja com meus alunos em sala de aula, seja com meus colegas trabalhando ali em ensino, pesquisa e extensão e na administração, eu sempre levei esse conceito comigo. Trabalhar como um líder servidor. Aquele que está lá em cima precisa servir os que estão embaixo, em termos hierárquicos. Quanto mais alta a hierarquia, mais servidor ele deve ser dos que estão abaixo em termos hierárquicos dele. Acredito muito nisso. Por quê? Porque eu acredito muito que para nós alcançarmos os objetivos, as metas, enfim, a missão da instituição, nós precisamos fazer todo um caminhar de boa relação entre as pessoas. Relacionamento interpessoal. O sucesso de uma instituição é 25% metas, objetivos e missão, que está lá na ponta. 75% é boa relação entre as pessoas, entre os colegas. Se você não tiver um ambiente que proporcione um relacionamento interpessoal em que todos estejam trabalhando de forma satisfeita, tranquila, você não vai conseguir alcançar ou vai alcançar parcialmente aqueles objetivos e metas que são aqueles 25% lá da ponta. Eu acredito muito nisso. e o perfil de uma liderança servidora é fundamental para conseguirmos essa condição de termos um ambiente de trabalho cada vez melhor em que as pessoas se entendam, se respeitem, respeitem na sua diferença, na sua diversidade, na sua forma de pensar, no seu partido político, na sua ideologia, enfim, em seus valores, os valores que ela defenda. As pessoas precisam ser respeitadas. Então, eu acredito muito nesta condição para que possamos fazer com que a universidade se desenvolva cada vez mais. E, em particular, o HU, outras condições práticas precisam ser implementadas. Primeiramente, em relação ao hospital como uma escola, uma escola de medicina, uma escola da saúde. o hospital precisa ter uma infraestrutura muito maior, sobretudo em relação ao ensino. Recentemente, eu estive conversando com os alunos da medicina que encontrei pelo meu caminhar e eles disseram olha, professor, a gente está sem sala de aula. Nós tínhamos aula lá na outra faculdade, na FADIR, mas nós não podemos mais ter aula lá. Isso significa que nós precisamos gentilmente ter um centro de estudos aqui dentro do hospital universitário, considerando que nós tivemos um crescimento do número de vagas para a medicina, aumentamos significativamente o número de vagas, nós precisamos de uma estrutura mais adequada para os dias atuais. Uma estrutura que tenha laboratório de pesquisa de arquivo médico, laboratórios e ambulatórios para professores de medicina, estrutura física mais acolhedora, anfiteatro maior para os eventos científicos que podem estar acontecendo aqui, salas de aula para aulas teóricas e mais laboratórios de simulação práticas, clínicas. Então, toda essa infraestrutura é necessária, é primordial para um hospital escola e isso precisa ser implementado e esse é um compromisso que nós assumimos com o HU. Um outro compromisso é, que foi inclusive sugestão aqui, levantado pelo público, a capacitação. Esse é um outro ponto forte que precisamos avançar dentro do HU. é totalmente viável a implementação e não sei por que que ainda isso não foi implementado aqui. Um programa de pós-graduação, Minter, Dinter, a presença do Profiap aqui para os colegas do HU, enfim, nós precisamos investir nesse capital humano, nesse capital de expertise que nós temos aqui, capacita-los cada vez mais. Essa é uma oportunidade que a própria universidade pode dar aos servidores do hospital universitário. E nós acreditamos muito que isso pode ser feito. E, para finalizar, nós acreditamos que o sucesso da universidade depende, mais uma vez, da boa relação das pessoas, do combate ao assédio, que foi muito bem levantado aqui várias vezes. O combate ao assédio é algo que precisamos enfrentar como prioridade absoluta, porque isso garante uma boa relação no ambiente de trabalho, e isso faz com que as pessoas consigam alcançar os objetivos e metas e missões estabelecidas pela instituição. Então, nós acreditamos que conseguimos combater o assédio quando as pessoas lá em cima da administração dão um exemplo para as pessoas, nós que estamos aqui embaixo. Quando as pessoas lá em cima não possam, por exemplo, reunir as pessoas em uma sala e falar você está comigo? Você não está? Não, não estou. Então, pede para sair. pé-desoneração. Isso não pode acontecer. Nós temos que combater, nós temos que dar um exemplo, exemplo de combate ao assédio, de combate a essas situações que afastam as pessoas a partir da alta administração. A administração precisa dar o exemplo. Essa é a grande arma que nós temos para combater os assédios dentro da universidade. E é nisso que nós acreditamos. O nosso grupo é bastante diverso, como eu disse, nosso grupo de apoiadores, e ele representa muito bem essa tolerância que nós devemos ter um com o outro. Independente de partido político, independente de ideologias, independente de orientação sexual, nós temos que estar unidos, porque a nossa bandeira, e isso não é uma frase de efeito, a nossa bandeira é a UFGD cada vez melhor, valorizando as pessoas. As pessoas precisam estar hoje no centro da universidade, seja ela um aluno, seja ela o servidor da instituição. As pessoas devem ser colocadas no centro da universidade. E é assim que nós construiremos uma universidade de excelência e compromisso social. é isso. Obrigado. Concluindo. Concluindo os nossos trabalhos de hoje, a CCP não pode deixar de agradecer às intérpretes de Libras que nos ajudam tanto, e ao Numiak por este apoio. A CCP agradece a toda a equipe, a todos os envolvidos, e lembramos que amanhã, às 19 horas, no auditório da unidade 1, será transmitido pelo YouTube um debate similar a este, com as mesmas regras e a mesma estrutura, mediado pela professora Gisele. E, além de agradecer profundamente àqueles que ainda estão presentes e todos os que estão online, a CCP agradece à equipe de som que terá que desmontar isso aqui em alguns minutos e reconhece a complexidade que é estar aqui diante desse microfone e instruindo o respeito aos padrões estabelecidos é muito mais complexo do que imaginamos. Obrigado a todos pelo belíssimo debate, a CCP se orgulha de fazer parte desse papel e todos nós nos beneficiamos do trabalho de hoje. obrigado a todos até amanhã. Aplausos 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 Aplausos